E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal ProvaLuxiaGames. Estamos aqui de FIFA 21, nosso modo carreira em inscritos no canal, galera. A equipe do Munique 1860 fazendo uma temporada fantástica, segunda colocação da Bundesliga, 4 pontos apenas atrás ali do Borussia Dortmund, que tem um combate ali, um clássico contra o Schalke 04, terceiro lugar. Então, eles vão chegar com um olho, né, com sangue nos olhos. Então, vamos lá, vamos torcer pela derrota do Borussia Dortmund. Mas, claro, primeiro a gente tem que fazer o nosso papel, né? Vamos jogar em casa contra o Werder Bremen, não podemos dar bobeira, beleza? O Werder Bremen é um time que está com uma campanha muito ruim nessa temporada. Então, a gente tem que passar e passar bem por eles, beleza? A gente perdeu no último episódio de virada pro Mönchengladbach. Estava ganhando 2x0, perdemos de 3x2. Fiquei muito nervoso com isso. Então, já vai, galera, setando o dedo no like. Vamos lá. O time A jogando contra o Werder Bremen. Aquela formação de 4-3. 4-3-3 ali, né? Conservador. Mas eles jogam muito recuado. Então, vira um bolo ali de 6, 7 marcando quando eles estão defendendo. Então, a gente vai ter que ter paciência e tomar cuidado. E vocês, galera, já vai dando aquele like, aquela moral, compartilhando com os amigos, trazer mais gente aí, porque a gente vai criar um novo modo carreira e inscritos aí no canal, galera. Então, tem que ficar atento aí e estar acompanhando a série. Vamos lá. Meter gol aí nesse time nevando. Ai, 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 não podia estar pior, né? Vambora. Não adianta chorar. Agora é só jogar. O que é isso? O Luiz não deu nada. Bola! Não! Boa, Robertão! Robert Mito! Olha o Zizal. Ficou bem. Ah! Muito adiantado. Segura. É isso, Hugo. Se eu não me engano, o Weber Bremio é um dos últimos colocados, né? Eu esqueci de ver na tabela. Vamos ver se o FIFA mostra pra gente ali, olha lá. Melhor que eu foi em casa. Oito jogos em casa, sete vitórias, hein? A campanha quase que impecável. Boa! E o pior campanha fora de casa é do Veder. Oito jogos, galera. Não venceu nenhuma. Tá aí respondido. Será que ele não tá entre os piores do campeonato? Que bola, que bola. Que bola. Boa putisca. Veio pra batida. A defesa do goleiro Plagnen. Já opera o primeiro milagre do goleiro deles. Olha a cabeçada. Não pegou. Ganha lateral. Cadê o Hugo? Boa bola putisca. Tentou ali. O elástico. Não deu certo. Boa, Nakamura. Ah, mentira que o juiz deu o pênalti. Ô, juiz. Não sabe roubar, não? Olha. Eggenstein. Buleiro do lado, bola do outro. 1x0. Sacanagem, hein? Vamos lá, bola é nossa. É empatar. No mínimo, empatar antes do final do primeiro tempo, né, galera? Olha o Wagner. Girou bem. Girou bem. Defesa. Tava impedido, né? Não tava, hein, galera? Não tava impedido ali. O... Olha esse passe do Fabio. Não. Olha esse passe do Fabio. Vamos lá, tisca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tisca. Pedimento marcado. Vamos fazer um gol aí, galera. Muitos já acabaram no primeiro tempo, hein? Nossa, bicho. Ah, mas é que juiz ladrão, velho Boa bola pra vocês, ó É isso aí Olha a bola pro Gabriel É agora, pra fazer o primeiro Olha o chute, tá lá Baldi vibra a torcida 2x1 Perereca suicida Corre demais o Gabriel Silva Parecia que tinha adiantado muito mais Ele consegue chegar à frente do goleiro Era tudo que a gente precisava, né Vamos tentar normalizar as coisas aí E partar esse jogo Antes de acabar o primeiro tempo Pedra e Bremen é muito Isso que tinha dado falta a mim Que bola pro Gabriel Que bola pro Gabriel Vai, Tarso Bom, uma bola Que passe, que passe pro Fábio É pra fazer, Fábio Tá lá Gol Com o Monique Um gol de empate ainda no primeiro tempo Dois roubos do FIFA Dois roubos do FIFA contra a gente Não vão tirar a nossa força Vai pro segundo tempo Com tudo igual Mais um gol do Fábio O quinto dele no campeonato Tá Uma fase artilheira O nosso querido Fábio Camisa 10 E no primeiro tempo Torcida empolgada com a equipe Buscou o placar adverso Do 2x0 E o Schalke tava vencendo ali Pelo menos tem que arrancar o empate Vamos lá Boa, Azizal Quase tomou Vambora, vambora Boa, Anakamura Isso, Gabriel Isso, Gabriel Ah Vai perder a bola Boa, recuperação Bola pro Tisca Já girou muito bem Na personalidade Tocou bem pro Lumet Ah E o Lumet Esse animal Vai, me adianta a bola Que passe do Tisca Ai, defesa do Roberto Ai, defesa do Roberto Robert Mito Muito bem posicionado Não Filho de neto Já tava fora Quando o goleiro bateu a bola Na bola Que isso Que tijolo que deram ali Não, Lumet Seu animal Faz duas horas Que eu tô tentando Jogar a porcaria Do direcional ali Pro Fábio Vamos lá E defesa do Roberto Uma bola pro Hugo Já saiu bem Nossa, Fábio Mas que ridículo Foi esse seu passe Puta que pariu Boa bola Ah, Zizal Não acerta uma Jogada individual Velho Que bola Vou comer Pro Lumet Sai pra puta Que pariu Perdeu um bom Desse aí Olha Pega um bom Desse aí Que eu Colocava o Borges Aí no teu lugar Vai logo Caralho Uau, Alberto Isso, olha o Hugo Uma bola pro Zizal Jogou bem Isso Vai, Zizal Vai Eu acredito No seu futebol Zizal Acredito Que golaço Pra tirar Inhaca Solta Feras Zizal Que golaço Até que Enfim Segundo gol Dele só Nessa temporada 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 passada Fez muitos gols Muitas assistências Essa daqui Ele não vingou ainda Bora, vambora Bora, costa Lá vai o Tiz Esca pra bola Inde História 4 a 2 Começa tomando um susto Daqueles A equipe do Munique Mas Bota a cabeça No lugar Põe o time Pra funcionar E goleia 4 a 2 Galera Vamos ver O resultado Do jogo Lá Do Borussia Que é importante Pra gente O resultado Ih, ganhou 2 a 0 Cara Ninguém vai parar Este time Não Véi Minhas perguntas Sempre as mesmas Ridículo Chegou a duvidar Da vitória Não Nunca duvidei O que você mais Destacou na atuação Fizemos um bom trabalho De pressão alta Foi importante Anular o crack Do Werder No ataque Prefiro falar Da atuação Do meu time O cara Quer que a gente Puxa saco Do time Adversário Sai fora Vamos aqui Pro calendário Vai entrar A época De contratação Vamos ver Quanto a gente Vai estar De dinheiro O problema É que a diretoria Não vai Não vai injetar Dinheiro No nosso time Agora Nessa época Ai meu Deus do céu Qual a enrolação O FIFA Ficou uma bosta Nessa parte Menos de camisetas A gente continua 49 milhões Olha o Orivaldo Olha o Negão Caraca O Negão Tá com 86 De overall Vamos adicionar A lista Aqui Luiz Felipe 93 milhões Não vai vender Não vai vender Não vai vender O Anderson Também não O Miguel Piorou 216 milhões O goleiro Também não Muito dinheiro Vem galera Vamos ver Eu mandei lá Os caras Não aumentam Nosso Nosso poder De compra Vamos ver Os indicados Ali Não Não vai levar Nosso lateral Não Porcaria Vamos ver Aqui galera Os melhores Da semana Só o Lumerts E o goleiro Roberto Do nosso time Seleção do ano Meio campistas Indicados Sancho Do Borussia Dortmund Goretz Que está no Barcelona Casimiro E o Brent E os atacantes Indicados O Haaland Félix Asensio E o Maximan Está no Barcelona Os indicados A melhores jogadores De dezembro Está só O nosso Querido Lumerts O resultado É tudo Borussia Dortmund Ah Roubar Outro Ah Ainda tem O jogo Pela seleção Logo Logo A gente Com certeza Deve participar Da seleção Então Bora Vamos Bora Vamos Avançar Aqui Porque Não vai Não vamos Ter dinheiro Para Contra Ninguém Que a gente Quer Fica Nessa Enrolação Galera Por favor O like Importante Demais O like De vocês Quem Assiste O episódio Completinho Do início Ao fim Não fica Pulando Por favor Like Ajuda De montão Eu sei Que tem O pessoal Que sempre Assiste Tudo E tem Aqueles Malas Que só Assiste A parte Que está Em campo A gente Sabe Não apoia O vídeo Todo Mas Fazer o que Se assistir Pelo menos O seu jogo O jogo Que está Participando Já é Já é Já é Alguma Coisa Sevilha Queria Comprar O Lucas Silva Luiz Luiz Felipe Luiz Felipe Tinha 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 dado Certo E eu fui Pulando Olha Eu não sabia Que dava Certo Assim Não Caraca Vamos Vamos ver Delegar Compra Ah Não está Vendo Vamos fazer Outro teste Aqui de novo Tá aí Vamos ver Se vai dar Tempo Depois Desse jogo Aqui Vamos lá O time B Contra o Hoffenheim Time Nojento Aquela Formação Que eu odeio Ó O bolado Chegou Já no 90 Seu Overall Caon Chegou No 80 O Caio Que deu Aquela Estacionada Aí Vamos Bora Time Bem Em Campo Vê se a gente consegue vencer O Hoffenheim O Hoffenheim Foi o nosso algoz Né Na Na Copa da Alemanha Eliminou a gente Jogo na neve Cara Que bosta Essa Alemanha Só sabe nevar Nessa merda Vambora Vambora Quase que tom Paulo O Bolado Chegou Vamos lá Tem que pegar assim Aproveitar Essas raras oportunidades Que tem De contra Ataque Essa formação Do demônio Com cinco E o Borges E o Borges Saindo para dar Combate Boa Borges Isso Com Muito estilo Borges Olha a bola Para o Caio Opa Cara Uma dessa Para machucar Olha o bairro de Munique Fazendo uma campanha Decepcionante Galera Sétima colocação Que bola Para o Guilherme Que bola Para o Guilherme Jogou no Guilherme Para o Paulo Vai bolado Vai bolado Que bola Para o Paulo Chegou Aí Chupa Seu otário Foi pênalti Lá vai o super bolado Para a batida Aí 1 a 0 Para o Munique Eu achei que o goleiro ia pegar Bem cobrado ali Pelo bolado Cadê o goleiro Beste Molinho Boa Guilherme Boa Guilherme A velocidade Opa Esse cara está batendo Juiz Chute Milagre Não esbarrou em ninguém Não Não atrapalhou o outro Que sorte Um atrapalhou o outro Boa bola Que bola Que bola Para fazer Cauã Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cauã Bora 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 Nossa Esse cara está batendo demais Saiu né Saiu né Boa bola Vamos embora Vamos embora Olha que bola é árduo Boa bola Boa Borges Que bola do bolado Gol do Paulo Que bola espetacular Que bola espetacular Que bola espetacular Que o bolado Achou ali Ele peda longe Em gol Esperou Olha Passe maravilhoso Do bolado Do artilheiro Do time na temporada 11 gols Para o Paulo Bora Bora Vamos embora Pegamento marcado Vai terminar Ah Giz Fim do primeiro tempo 2 a 0 For o Vire Tá ótimo Vai Olha o Borussia Dortmund Vai tomar no cu Desse time Ninguém para os caras Vé Boa costa Essa aí Sai bola Sai bola Sai bola Ah Escanteio Arrô escove Escove os dentes Que bola do Borges Que bola meus amigos Sensacional Olha a bola tocada ali no meio Meu amigo Costa ficou esperando a bola Olha o Gabriel meu amigo Vai aonde Ah Gabriel Se empolgou A defesa do Silva O Gabriel se empolgou ali Foi com o ataque Borjão como sempre Eficaz ali na zaga Hum Hum Exagerou hein É que o Guilherme é muito veloz Olha o bolado Quase deu um bolasso A porcaria do FIFA Atrapalhando ali Enxergar a bola Aqueles placares ali Mojento Uma bola Olha o bolado Chamou pra dançar Vai pro chute É por cima Joga muito bolado Quase que o Paulo retribui o favor né Hum O Paulo tá com muito crédito né Não dá nem pra achar ruim Quando ele erra uma Próximo jogo nosso É contra o Nuremberg Ah se tu faz o bom cara Ah se tu faz o bom cara De bolado Ah droga Boa Hum Correu demais a bola Pede desculpa ali o bolado Mas foi um pouquinho forte O Caio tá ganhando todas ali né Que bola Que bola pro Guilherme Ah velho Chegou o índice do Paulo Ah velho Essas trombadas não é falta não Jis Olha o bolos Cheio de estilo Ah porcaria Ah porcaria Ah vai tomando chute Dizem da falta Ah porcê que o Julio ia terminar né Eu ia deixar até o Roferrani empatar Vitória sofrida galera Mais do que o necessário Não soubemos aproveitar lá Alguns ataques que tivemos Nossa o Borussia meteu 4 no Nuremberg Nuremberg é o nosso próximo adversário né Aí só falta o FIFA pra ajudar nós né Fazer o Nuremberg vencer a gente Bora A competição é saudável O Lumet não jogou Porque não era a vez dele Vamos ver galera Se Vai chegar alguma Atualização aí A respeito do Olha o acordo aí ó Conseguiu Conseguiu ó Não podemos permitir Não temos recursos financeiros pra terminar Ah que sacanagem velho Ele consegue fazer a proposta ideal Mas a gente não tem dinheiro pra Eu achei que a diretoria liberava mais verba Fica elas por elas Oi o Barcelona contratou o Luiz Felipe O Barcelona contratou velho Cadê Ah já mudou Vamos ver se é o do Bolton Ah passou ali já Mas é pra mim que era o Luiz Felipe Bom galera então é isso Vamos encerrar esse episódio por aqui Senão ele fica muito grande Beleza Não esquece do like Por favor E compartilha aí Nos grupos aí Compartilha com os amigos Beleza Valeu Fui Não esquece do like Não esquece do like